Sertãozinho recebeu o Congresso Aeroagrícola deste ano. Além da exposição de aeronaves, esse evento trouxe muitas novidades, como os drones, que vêm revolucionando a agricultura brasileira nos últimos anos. Entre eles, o primeiro drone do mundo movido a etanol. Logo na entrada, fomos recebidos por estes aviões amarelos importados, avaliados em um milhão e meio de reais cada um. Tá bom ou quer mais? Pois tem muito mais. No interior do Centro de Eventos, em Sertãozinho, os aviões são de colecionadores. Entre os nomes cravados na aeronave está o de Ada Rogato, a primeira mulher a pilotar um avião desse tipo no país. O outro é um modelo fabricado na Espanha, em 1959. Foi comprado pelo Carlito e hoje é dos netos dele, em Orlândia. Avião que não tem preço, viu? O avião hoje só temos ele para o local, um passeiozinho, eu não deixo usar ele na atividade agrícola, por ser uma única, é uma raridade hoje, eu não me corro o risco muito de deixar ele em voo. Tem que tomar cuidado, né? Vale quanto? Olha, não tem preço. Já me perguntaram várias vezes, falei, olha, não tem preço. E nem só de aviões vive esse congresso. Estamos falando também de algo que vem revolucionando a agricultura brasileira nos últimos anos. Este espaço aqui foi destinado à exposição das grandes estrelas deste congresso, os drones. E foi aqui que a gente encontrou os dois primeiros drones movidos a combustível do Brasil. Este aqui é um drone pulverizador com design caprichado, fabricado em São Carlos. A capacidade é para quase 2 litros de gasolina, o que dá uma autonomia ao equipamento de até 45 minutos. Qual é a diferença dele em relação ao de bateria comum? A autonomia de voo, a eficiência de produção, o custo por hectare, que é 4 vezes menor do que o drone e a bateria. Entendeu? Nós temos uma autonomia de voo de até 45 minutos. E tem também o drone a etanol. Este aí não é só o primeiro do Brasil, não. É o primeiro do mundo movido a biocombustível. O fabricante é de Sorocaba. Isso traz a agregação de valor de retirar as baterias, que são um grande complicador na operação de veículos aéreos. A gente troca essas baterias que são caras, grandes, pesadas, pelo biocombustível que a gente produz no Brasil. É uma matriz energética nacional e reduz bastante o custo de operação de uma aeronave. Mas e aí, quanto será que custam os drones a gasolina e etanol? O custo-benefício é a palavra-chave aqui e compensa muito para quem compra uma comporta hidráulica por 60 mil reais como esta também. Uma empresa do Paraná é a responsável pela produção da comporta multiuso. Serve para combater incêndios e pulverizar as plantações. Ela é uma comporta que nós desenvolvemos especialmente a nível de Brasil. O importante é isso, que o agricultor não tem que remover a comporta, que é um serviço trabalhoso. Às vezes, dependendo da comporta, ele tem dois dias para remover e colocar um equipamento de pulverização. E essa comporta nossa tem essa vantagem, que não há essa necessidade. É claro que não dá para falar de aeronave agrícola sem mencionar o GPS para avião. Os fabricantes do sul do país apresentam aqui a última palavra em geolocalização e precisão para aplicações. É um equipamento extremamente moderno, com muitos recursos, conexão Wi-Fi, conexão 4G, faz sincronização de arquivos. Enfim, ele faz uma série de funções que dão mais segurança para o voo, dão mais segurança para a aplicação agrícola em geral. A programação do Congresso Aeroagrícola em Sertãozinho inclui ainda palestras, painéis sobre tendências de mercado, apresentação de trabalhos acadêmicos sobre o setor e demonstrações de aviões e drones. Empresas americanas, canadenses, japonesas e chinesas marcam presença. A realização é do SINDAG, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, com apoio da Prefeitura. A próxima edição já está confirmada. O local comporta bem o Congresso, o pavilhão é muito grande e já estamos fixos aqui em 2022, o que está acontecendo e já sim, nós já estamos acertados e o novo Congresso da Aviação Agrícola do Brasil será em 2023 em Sertãozinho. O evento é para um público direcionado, mas pode ser divertido para os curiosos. A Adriana veio com a filha dar um passeio e olha só, de avião mesmo, só que no chão. Dá para ir no pula-pula, no aviãozinho, as crianças se divertem. Foi muito bacana esse evento, viu? Parabéns aí para Sertãozinho.